Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, foguete foi lançado, a gente acompanhou em tempo real numa live e infelizmente eu não consegui avisar que eu iria fazer esse remake de última hora. E não deu pra avisar antes, mas pra quem perdeu, aqui eu vou estar fazendo uma análise bem legal de como que foi e já vou teorizando, tá? Então pessoal, seguinte, eu consegui assim meio que sem querer pegar o melhor lugar da casa praticamente, pra ver o evento. Deixa eu começar a cair aqui, ó. A minha ideia aqui, quem tava na live sabe, então o que eu tô falando é pra quem não tava na live. Ó, quando era cair na base, ver como é que tava lá e depois sair do servidor e recair novamente, no caso. Cair em outro servidor e ficar no lugar mais seguro pra não perder de jeito nenhum. Não deu, eu ia pegar aquela arma, mas já tinha o cara pegando ali. Então, eu vim pra cá. Eu caí aqui, queria subir pra pegar alguma arma. Vem um cara com picareto tentando me matar. Beleza. Tá aí tudo bem, isso não é o interessante. Aí, eu consegui invadir, eu vi que tava com a fumaça aqui. Tava tendo uma chacina lá embaixo. Tinha um cara tentando grudar a granada grudenta em mim. E eu não tinha arma, consegui. Beleza, eu matei ele. Aí, eu falei, mano, eu vou morrer. E eu não posso morrer agora, porque o foguete já tava pra ser lançado. Então, tipo... Eu tava realmente com medo de perder o lançamento, mas tudo deu certo. Vamos avançar pra parte que o foguete começa a decolar. Ó, aqui. Tava acabando o tempo, né? Deixa eu deixar num... Eu vou deixar num 50x, tá? Pra gente acompanhar bem rápido. Ó, deixa eu já deixar na câmera livre. Ó, o temporizador dele tava em 13 segundos. Certo? Ou seja... Sem querer, eu vim aqui pra cima quando faltava 10 segundos. Aí, foi a contagem normal, né? Deixa eu avançar. Aí. Vamos baixar pra 50. Ó. Ó. Primeiro eu vou mostrar aqui embaixo, ó. Ó. Ligou a turbina. O foguete começou a sair, ó. Olha que coisa mais linda. E eu ali embaixo. Tinha uma galera aqui em cima. Cara, olha... Olha essa cena. E eu ali. Tentando ver aonde o foguete estava indo. E morrendo de medo de morrer, né? E perder isso daqui. Vamos avançar um pouco mais. Ele vai subir. Aqui é o máximo que eu posso subir. Aí, ó. O que vai acontecer? Se desprendeu a cápsula. Que é aquela coisa que a gente já tinha teorizado, né? Já tinha vazado. A cápsula se desprendeu. Ainda está tremendo o controle. Vamos descer aqui, ó. Como a gente teorizou, ó. A cápsula... Ó. Está vindo bem rápido. Bem rápido mesmo, ó. Cadê? Ó. A cápsula do foguete... O propulsor, né? No caso. Apenas o propulsor, ó. Vamos diminuir a velocidade? Ó. Ui! Beleza. Caiu aqui. Eu só quero ver uma falha. Quer ver que não... Não destruiu a madeirinha aqui do lado? Caramba. Caiu um foguete aqui. Não destruiu essa madeira. Feita de titânio, né? Mas beleza. Aí o foguete continua subindo. E olha o que vai acontecer agora, pessoal. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. Deixa eu ver se está no 1x. Ó. 1x. 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 Aí ele entrou em órbita. Ele saiu da órbita da Terra, no caso. Ó. Ele estava orbitando. Estava orbitando. Aí ligou o laser. No caso, o laser. Aonde que está esse laser? Vamos lá. 1x. 1x. Ó o laser. O laser está aqui em torres tortas. Eu vou abaixar para 25 de velocidade. Ó. Ele está vindo aqui. Vamos mostrar de cima. É melhor. Vai. Mostrar de cima. Ó. Ele está vindo. Ligou a turbina. Olha isso. Que coisa mais linda. Ó. Começou a soltar os saios, né? O que é isso, pessoal? Ele está abrindo uma fenda no espaço-tempo. Ó. Pode ver que ele quebrou o espaço-tempo. Criou uma rachadura no espaço-tempo. E ó. Não tem nada embaixo. Nada. Nada. Não tem absolutamente nada embaixo dele. Ou seja. Ele realmente criou uma fenda no espaço-tempo. E aí? Para onde ele foi? Se você cria uma fenda no espaço-tempo, você vai para outro lugar. Você se teletransporta. Ó. A fenda vai começar a se fechar. Se fechou. E aí? Olha isso. Olha onde é que ela abre. Ela abre lá no lamaçal. Vamos lá para o lamaçal. Ainda está saindo o som dali. Não. Está saindo o som da fenda abrindo. Ó. Vamos abrir a fenda aqui. Ó. Você pode ver que é como se alguma coisa estivesse invisível fazendo força desse lado daqui. Tipo. Do lado de fora. Para sair dela. Ó. E aí saiu. Certo? No que sai, quebra novamente o espaço-tempo. Abre uma fenda. Uma outra fenda. E aí, ó. É muito rápido. É muito rápido esse foguete. Eu vou ter que deixar no 10x aqui para conseguir acompanhar. Aí a gente vai pegar uma carona agora no foguete. Ó. 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 Nessa hora ainda ninguém sabia onde é que ele estava indo. Aí, gente, mano. Ele vai acertar o bunker. Ele vai acertar o bunker. Mas aí ele faz uma curva, ó. Ele não acerta o bunker. Acho que dá para aumentar um pouco mais. Não. Não dá. Tem que deixar em 10x mesmo. Senão eu perco ele. Vamos lá. E ele está viajando lindo aqui. E nessa hora eu estava... Mano, o que está acontecendo? Porque eu estava, tipo, bem longe ali. Eu ainda estava lá na base dos vilões praticamente. Foi muito rápido. Tudo isso aconteceu muito rápido. Tudo isso aconteceu muito rápido. Depois eu vou mostrar em outra perspectiva para vocês. Uma mais elevada. Para vocês verem como foi rápido. E na velocidade 1x. E aí ele vai chegar aqui perto de bosque. E tem outra fenda no espaço-tempo. Ou seja, ele se teletransporta novamente. Certo? Teletransportou. 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 Vamos coisar aqui para abrir aqui no lago, ó. Vamos lá para o lago. Vamos lá para o lago. Vamos lá. Vamos lá. Avançar. Ó. Ó. Mesma coisa. Você pode ver como se estivesse vindo uma força de baixo para subir, certo? Para decolar. Saiu Cadê? Ali, ó Novamente com uma fenda no espaço-tempo E agora, aparentemente, ele alcançou a velocidade máxima Ó Na cauda dele Ó, que efeito bonito Ó Aí ele bate lá em cima Aí sim que ele Abriu uma fenda mesmo Olha que coisa mais linda, gente Sério Olha isso Olha isso Olha isso, cara Fala um jogo que tem isso Não tem Olha isso Olha isso Não existe Não existe mesmo E aí Aí acabou O evento Mas assim Tem algumas outras coisas interessantes Que estão acontecendo pelo mapa E as teorias não param, tá pessoal? Eu vou voltar mais uma vez Para fazer em velocidade 1x Uma visão mais superior Para a gente ver o que aconteceu mesmo E depois Eu corto esse vídeo por aqui E aí é um outro vídeo Eu começo as teorias, tá pessoal? Então vamos lá Deixa eu voltar no começo aqui Da Da partida Ó Ele decolou Vamos lá Deixar em um x Tinha alguém caindo ali Olha nesse pôr do sol Que coisa mais linda Aí soltou a cápsula A cápsula caiu lá em terras anárquicas E aí começa Só para avisar Eu já martirei nessa tecla Várias vezes Mas ali Nessa hora Essa voz que fala Provavelmente está falando assim Ponto de zero retorno No caso A partir dali Não é mais possível retornar Aí Defina coordenadas Ó Aí eu não sei o que ele fala Mas parece que ele fala Engaging Que seria tipo Atacando Aí começa o laser Vai para o Torre Storch E aí começa Aí ele se abre ali Isso tudo aconteceu muito rápido Gente Você não tem noção Aí ele já começa A abrir aqui Ai quebrou tudo Uou Sério Lindo 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 Não poderia ser melhor E tem uma voz também Vindo da Da fenda Eu vou tentar analisar isso Com mais calma No vídeo da teoria Eu vou tentar postar isso aí Para vocês Então É isso aí Por enquanto É só isso Esse foi o vídeo Para quem perdeu a live Ver como é que foi o evento E tudo mais E agora Ainda hoje Ainda sai um vídeo De teorias Já Então vamos lá Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo E se gostaram Não esqueçam de deixar o seu gostei Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E até a próxima Valeu Falou E até a próxima